Quem acompanha o canal diariamente sabe que eu bato muito na tecla sobre a gestão financeira do Inter e como essa dívida chegou a 700 milhões de reais, um valor muito expressivo. Inclusive, há não muito tempo atrás, eu publiquei um vídeo aqui no canal detalhando a dívida do clube conforme dados do Portal da Transparência do Inter. E nessa semana, surgiram diversas informações de clubes cobrando o Inter. O Flamengo cobrando o Inter pelo Thiago Maia, por uma parcela que está atrasada. O Cruzeiro também cobrando o Inter pelo Wesley e também sobre a parte que o Cruzeiro tinha do Maurício, que acabou indo para o Palmeiras. Enfim, alguns clubes cobrando o Internacional. Nessa sexta, o jornalista Fabrício Falkovski, lá do Correio do Povo, um jornalista muito bem conceituado aqui no Rio Grande do Sul e que traz muitas matérias, muitas reportagens importantes em relação ao Inter, trouxe uma informação nova e uma informação bem importante. Segundo ele, o Inter realmente tem essas dívidas com outros clubes, tem esses atrasos com outros clubes, mas tem um motivo para isso. O Inter optou por ficar devendo para estes clubes atrasar estes pagamentos para conseguir manter a folha salarial em dia. E como eu já falei por aqui, a folha salarial do Inter é muito alta. Em custos com futebol, isso conta o futebol masculino, feminino, categorias de base, somente no primeiro semestre desse ano, o Inter tinha uma média de mais de 20 milhões de reais. E eu alertei naquele vídeo que isso era preocupante, porque o Inter subiu os custos com o futebol, a dívida está alta, o Inter acabou não alcançando as metas desportivas e, consequentemente, as premiações, e agora está com esse elenco caro nas mãos. Então, conforme essa informação do Fabrício Falcovski, o Inter está propositalmente adiando as contas, deixando de pagar os outros clubes, como o Flamengo e o Cruzeiro, para conseguir honrar os seus compromissos internos, ou seja, a folha que tem hoje do elenco profissional, a folha que tem hoje dos jogadores. E é uma decisão drástica, é uma medida drástica e muito polêmica, no mínimo controversa. Afinal, sim, é importante manter as contas aqui em dia, afinal, a gente sabe também que um trabalhador, seja um jogador de futebol ou um trabalhador comum, como eu e tu, com salários atrasados, acaba ficando menos eficiente, acaba não trabalhando tão bem, então o Inter acerta em fazer todo o possível para manter a folha salarial em dia. Só que erra também em acabar dando calote em outros clubes, afinal, se comprometeu a pagar em determinadas datas as parcelas e não pagou. E o que mais causa estranheza nisso não é nem o Inter ter atrasado as parcelas do Wesley e do Thiago Maia, mas o Inter não ter repassado, conforme informações da imprensa mineira, a parte do Cruzeiro referente à negociação do Maurício com Palmeiras. Mas, enfim, uma medida drástica, uma medida controversa, mas tudo para manter a folha salarial em dia. É fato, como eu já venho conversando contigo aqui no canal há algum tempo, contigo que acompanha o canal diariamente, o Inter não vai conseguir manter um elenco tão caro como tem hoje para a próxima temporada. A corda está esticando e o Inter vai ter que reduzir os seus gastos, vai ter que reduzir o custo com o futebol. Muitos torcedores, eu me incluo, querem uma vaga na Libertadores do ano que vem, mas se o Inter for para a Libertadores, podem esperar mesmo assim um elenco. Mas, como eu posso dizer, mais barato do que tem hoje, um elenco muito mais em conta do que tem hoje. Mas enquanto o Inter tem uma folha salarial de milhões de reais, tu, por menos de 10 pilinhas por mês, pode me ajudar no crescimento aqui do canal. E mais, ter acesso a diversos benefícios, como sorteios, participar de lives comigo aqui no canal, dar sugestões de conteúdo, ter acesso a grupos de WhatsApp e muito mais. Considera se tornar membro do canal. Dois planos que cabem direitinho no teu bolso, te dão muitos benefícios e tu ajuda no crescimento por aqui e no prosseguimento desse trabalho. E um dos grandes problemas do Inter nesse ano de 2024 é justamente um cara que era a solução no ano passado. O atacante Enervalência, que acabou se tornando reserva do Inter porque decaiu demais de qualidade. E eu venho falando muito por aqui contigo sobre como o Inter está tratando isso internamente, tentando entender o que aconteceu, o que está acontecendo e como pode ajudar o jogador. Na live de ontem, eu li aqui a mensagem de um empresário, amigo dele, que relatou justamente que o Valência está com problema psicológico e que eles estão trabalhando nisso para recuperar a confiança do jogador e que logo, logo ele deve estar bem. Por que eu estou falando disso? Porque o jornalista equatoriano Carlos Munhoz, da rádio ABC Deportivo, lá do Equador, concedeu uma entrevista para a GZH e confirmou exatamente essa mesma informação que eu já havia trazido para ti por aqui. O jornalista que acompanha o dia a dia da seleção do Equador lembrou que o Enner Valência, que é um dos grandes ídolos do país, ainda não marcou nas eliminatórias. E também recentemente perdeu aquele pênalti decisivo contra a Argentina na Copa América. E que, conforme as palavras dele, isso abalou mentalmente o Enner Valência. Por quê? O Enner é um jogador que se cobra muito. Isso eu já havia falado aqui e este jornalista que também acompanha o dia a dia da seleção do Equador também falou que ele é um jogador que se cobra muito e está sofrendo duras críticas no Equador. Está sofrendo duras críticas dos torcedores do seu país, justamente pelo seu desempenho muito abaixo na seleção equatoriana. E que isso abalou ele mentalmente. E que o Enner sente essa necessidade de provar por que deve ser titular da seleção do Equador e por que deve ser titular do Inter. E que isso acaba, então, com ele abalado mentalmente, fazendo a bola queimar no pé. Acaba tornando, como posso dizer, a bola mais pesada. Acaba colocando mais pressão em decisões que o Valência tem que tomar, por exemplo, na frente do gol. Afinal, é um jogador que sempre fez muitos gols. Então, este jornalista equatoriano confirma o que eu já havia confirmado com o empresário próximo ao Valência e trazido por aqui. O problema é todo psicológico. O mental do Ener Valência está destruído. Está muito abalado. E é muito importante que neste jogo da seleção equatoriana o Valência entre e consiga voltar a marcar gols. Consiga marcar pelo menos um gol para dar aquela confiança. Para tirar esse peso das costas do jogador. Porque, repito, é um cara que se cobra muito. E como as coisas não estão acontecendo, como ele está sendo duramente criticado e vaiado pela torcida do Inter e duramente criticado nas redes sociais e também no estádio por torcedores do Equador, isso está pesando demais e está tornando as coisas mais difíceis. E eu não vou ficar aqui também tentando justificar tudo. É óbvio que um jogador caro como o Ener Valência que chegou no Inter com o prestígio como ele chegou e com a recepção que ele chegou, ele é obrigado a decidir, é obrigado a fazer gols. Mas também é importante lembrar que jogador de futebol independente do salário é ser humano. Também sente as críticas, também sente ambiente ruim, também sente falta de confiança. Então, muitas vezes, a gente trata os caras como máquinas e a coisa não é bem assim. Então, vamos torcer que o Valência consiga, de alguma maneira, retomar a confiança, que consiga marcar na seleção do Equador, que consiga voltar a marcar gols no Internacional e voltar a ser aquele Ener Valência que já fez muitos gols usando a camisa colorada. Eu não tenho dúvidas que é um jogador diferenciado, já mostrou isso, mas precisa voltar a ser o que já foi um dia. E agora, antes da gente encerrar esse nosso papo, eu quero a tua opinião. O que que tu acha dessa medida tomada pelo Internacional de postergar suas dívidas esperando entrar esse dinheiro, essa segunda parcela da Liga Forte União, priorizando o pagamento dos salários? Tu é favorável ou acha que o Inter tem que honrar as suas dívidas independente de qualquer coisa? E tu confia num retorno do Ener Valência? Tu confia que o Valência pode voltar a ser decisivo pro Internacional? Comenta por aqui, vamos trocar aquela ideia bacana e respeitosa de sempre. E se tu ainda não é inscrito no canal, não perde tempo, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!